Ok, ok, como dizia Nelson Rubens, como vocês estão bem? Espero que estejam, porque pelo menos alguém tem que estar bem nesta coisarada toda da vida, né? Então, você aperta aqui o joinha, a curtida, eu acabei de curtir a mim mesmo. Você vai na setinha do compartilhar, que está do lado do curtir, você copia o link, joga no X, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no grupo de WhatsApp, no Telegram, faz tudo isso daí. E o leilão do arroz, você viu que tropeço? Bom, mas vamos lá. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Edegar Preto, anunciou hoje, terça-feira, a anulação do leilão para a compra do arroz importado. A suspensão do sertane, que adquiriu 263 mil toneladas do grão, ocorreu após se descobrir que empresas que não operam neste mercado venceram o processo. Preto, o presidente da Conab, afirmou que um novo procedimento, eles não vão desistir, será realizado para garantir a contratação de empresas com capacidade técnica e financeira adequadas, Pavi. Vou cantar uma música para vocês. E depois, se não se der um não sei o que de direito autoral, vocês cortam. Preste bem atenção nesse minuto aqui. Eu recitei com medo de não dar strike na West, mas aqui o canal é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou cantar uma musiquinha para vocês. Eu vou pôr aqui o som, eu não sei se vai dar para sair bem. Eu vou pôr no meu celular saindo. Mas espero que vocês gostem. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir. Está dando para ouvir. Não vou comentar o que eu acho do PT. A GU vai me prender. Não vou comentar do dinheiro desviado, nem falar de condenado. Não vou comentar. Não vou comentar de viagem nem hotel, porque vou para o Beleléu. Não vou comentar. Se delação foi premiada, hoje é fantasia. Prova anulada na delegacia. E mais dois ministros para lhe defender. Meu bico vai ficar fechado ou eu perco o dente. Vou ficar calado, mas o presidente fez algo complicado. É o arroz que ele vai comprar de fora, mesmo tendo aqui. Que vai chegar na prateleira e virar CPI. Que faz a produção gaúcha deixar de vender. É o arroz que veio o subsidiato comprado em leilão. Que faz eu lembrar dos correios e do petrolão. Que prova que todo petista é nada sem poder. Eita lasqueira, música bonita, hein? Eu não sei se ficou bom com esse fundinho aí, mas o fato é esse, né? Depois que mostraram a fachada da lojinha de queijo, que entrou na licitação, óbvio que ia dar M. E teve lá o Geller, não sei o que Geller. Neri Geller. Parente do Uri Geller, que entortava a colher. Lembra que entortava a colher na televisão, no Chacrinha? O Uri Geller. O parente do Uri Geller. O filho dele tinha um sócio que entrou para fazer intermediação. Ou seja, tanto que foi destituído lá o Geller hoje. E outra. Não tem por que o governo comprasse arroz. E outra. E outra. A gente está vendo uma movimentação. Como, por exemplo, chamaram o Roberto Campos Neto para dar explicações das razões técnicas pelas quais o juros não está caindo, como o Lula queria que caia. Quem é que vai chamar o Lula para dar razão técnica para essa questão do arroz? A Vi, tem uma questão importante que esse estabelecimento lá de Macapá, na véspera do tal leilão, da licitação, ele tinha 110 mil reais de capital social e no dia passou para 5 milhões o capital social. Acho que o cidadão também poderia dar explicações de onde esse dinheiro chegou também, hein, Pavi? Será que ele ganhou no Bet Apostas? Pois é. Será que ele ganhou na raspadinha premiada? Ganhou no bicho? Vai saber. Vai saber. Então, assim, está tudo errado. Agora, a minha preocupação é já não há razão, nunca houve razão para o governo fazer esse tipo de leilão. Se o governo quer arroz mais barato, ele quisere toda a incidência tributária do arroz do Rio Grande do Sul, que, aliás, precisa do dinheiro da venda desse produto que já foi colhido, já foi ensacado, já está nas prateleiras. Ah, já tem isenção para vinato? É, aí tem de cesta básica. Então, o governo faz alguma compensação? Não se cobra nos primeiros... Não sei. Alguma coisa o governo pode fazer. O governo promete zerar o tributo de combustível ou qualquer outro tributo que incida sobre as produções futuras para que o preço daquilo que está já no mercado hoje caia? Ou seja, eu não sei se essas são soluções factíveis, mas tantas outras são antes da gente vir a importar um arroz de outro país, outro país que já subiu o preço, porque sabe que o governo daqui vai comprar, outro país que não tem tanta incidência tributária contributiva sobre folha de pagamento. Então está tudo errado. Essa questão do arroz ela é pura roubalheira. Não tem outra coisa que justifique a questão do arroz que não seja roubar. E roubar não é só no sentido de você desviar a verde e pôr no bolso, porque, ao que parece, o governo vai pagar cinco e o povo vai pagar quatro. O povo vai ficar de quatro e o governo vai entrar com o cincão. O que me parece é que num ano eleitoral todo candidato que estiver na foto com o Lula vai ser beneficiado porque um saco de arroz de quatro reais vai estar lá com a marca do governo federal. é isso que preocupa e isso é uma forma de corrupção. Isso é uma forma no uso vulgar da expressão roubar roubar as eleições. Isso é abuso de poder político, é abuso de poder econômico em ano de eleição, especialmente quando se sabe que não há carência de arroz no Brasil. não tem falta de abastecimento de arroz no Brasil. O arroz está caro? Está caro! Está caro porque o imposto no Brasil está caro, Pitório. O IPCA subiu 0,46% o mês passado. Pavi, por exemplo, o governo está disposto a comprar e pelo jeito vai seguir com esse objetivo, vai tentar cumprir com esse objetivo, ele está disposto a comprar, gastar R$ 7,5 bilhões em arroz. R$ 7,5 bilhões. Se ele destinasse parte disso já para subsidiar o arroz do Rio Grande, por exemplo, muitos produtores tiveram problemas com relação à perda de equipamento, de colhetadeira, silos que foram afetados, quer dizer, se ele estivesse disposto de fato a recuperar o Rio Grande do Sul e a produção do arroz do Rio Grande, ele usaria R$ 7,5 bilhões, já que a safra está garantida, para ajudar essa gente e quem sabe subsidiando também para chegar mais barato aqui na ponta que é a vontade do Lula depois que ele foi ao supermercado com a Janja é ver o arroz mais barato de qualquer jeito com essa desculpa esfarrapada. Foi ele, a Janja e o Alexandre de Moraes de Vela entraram no mercado lá, tranquilo. Não tem, não tem nada que explique, Pitoli. É uma vergonha total. E esse, o titular da Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária, esse que caiu nele e Geller, né, e deixou a função hoje pela manhã depois do escândalo, ele foi o candidato do Lula para o Senado do Mato Grosso em 2022. Esse cidadão também já foi preso, já passou, né, pela prisão. Enfim, então quer dizer, é alguém que já conhece o caminho da corrupção pelo jeito, Pavi. É, nesse país quem já passou pela prisão é inocente. Quem é réu primário é terrorista. Então, é tudo, tudo isso é muito triste. O que a gente está vendo é a, o que a gente está vendo é o que a gente já sabia que ia ver. Porque muita gente quando critica na eleição de 2022, né, eleição de 2022 para presidente, muita gente falava assim, ah, eu vou votar é, é, porque eu não estou contente com a situação atual. Como é que você não contente com uma situação atual que é acertar no futuro elegendo os erros do passado? Então é isso aí. o Lula são os erros do passado. Só que agora ele já chegou ao poder, ele já chegou ao poder, blindando-se de uma certa maneira, que foi criando lá na AGU com o Bessias, aquela secretaria infernal, infernal não, nacional, de defesa da democracia, que ele usa a advocacia geral da União hoje para calar a voz de críticos. Então ele já criou todo um instrumento fascista, porque o Lula é isso, o Lula é um fascista, o Lula é um projeto femeanalfabeto de Benito Mussolini, Benito Mussolini pelo menos era letrado, e é muito parecido com Mussolini nas falas, nos gestos, nos anseios, nas políticas, e Lula é tão fascista, tão fascista, que para ser eleito, eu vou repetir aqui o que eu digo sempre, ele contou com o apoio da mídia consorciada, ele contou com o apoio de membros do judiciário descontentes com Jair Bolsonaro, para fazer de um presidente fascista, para que ele fascista pudesse ser eleito presidente. Obrigado.